Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente de Foz do Iguaçu e vamos juntos e misturados trazendo as informações para vocês, né? Estamos aqui saindo da região da Vila A, sentido a região de Jardim Paraná, Jardim Belvedere que eu vou dar uma olhada em umas casas, mas o que a gente veio falar hoje foi sobre transporte universitário Muitos estudantes estavam me perguntando, Leandro nos ajude a conseguir um transporte universitário Eu já expliquei que a melhor forma de um estudante ir para a faculdade é no transporte universitário por ele poder, principalmente as meninas, né? Que ela vai dentro de uma van que leva até a faculdade, pega estudante na faculdade e traz de volta para o Brasil É a forma mais segura? É a forma mais segura É cansativo? É porque tem que pegar 28 alunos Mas eu tenho muitos estudantes mulheres e alguns homens que preferem pagar a forma universitária porque é mais cômodo, né? Para eles Então, quem precisar de pegar um transporte universitário entre em contato comigo, eu vou passando os valores para vocês Se for de 7 horas da manhã, né? Entrando na faculdade até 6 e 20, está em torno de 450 reais Se o aluno sair na última van, que é a van de 8 e 20 da noite Que o último transporte de vinda é de 8 e 20, está saindo em torno de 550 reais Contrato mínimo de 6 meses Leandro, é seguro? É super seguro É o transporte mais utilizado aqui na fronteira para estudantes de medicina Muitos pais de estudantes me pedem esse transporte, né? Que é um transporte mais seguro Se vocês precisarem entrar em contato Para fazer toda parte burocrática para assinar o contrato do transporte Entre em contato comigo Vou deixar meu WhatsApp na descrição desse vídeo Ligue para mim Passa o nome do estudante Mas só trabalhamos com a UCP E a UPE, né? A UPE Ali no quilômetro 7 Então, se for nessa rota E os únicos bairros que a gente está trabalhando É Vila Portes É região da Vila A, né? E o bairro AKLP, né? Que é Jardim Carla Jardim Laranjeira E Jardim Petrópolis Então, nessa região de KLP E na região da Vila A Os estudantes podem contar com o serviço de vã universitária Que a gente está aqui disponibilizando no canal Esse serviço Que é o melhor E é o que mais todo mundo É o que todo mundo utiliza Para falar a verdade As meninas gostam muito Porque é super seguro E é uma empresa já Que já está há muitos anos no mercado Transportando estudantes para a UCP e para a UPE, né? Que é no quilômetro 7,5 E só trabalha essas duas universidades O UCP no quilômetro 2 E a UPE no quilômetro 7 Então, deixa esse like Compartilha o vídeo Se vai precisar de transporte universitário De vã universitária Me chama Me chama Porque a gente ainda tem umas vagas Tá bom? E a região da Vila Porta Se você for ali da região do centro de Foz A gente pode dar um jeito de tentar conseguir também para vocês Mas entre em contato com a gente antes Tá bom? Pois um abraço a todos Aqui é Leandro Tambeli Para o canal Nós em Foz E eu vou botar a foto da van Na frente da capa desse vídeo Tá bom? Um cheiro a todos E vamos fazer medicina no Paraguai 2023 Tchau